Nós estamos de volta e olha só, os brasileiros estão descobrindo uma nova paixão, viu? Os gatos, é o número de felinos nos lares do país, aumentou 8% em 5 anos. E o mercado pet está de olhos bem abertos aí para esses novos consumidores. Os gatos ainda não são maioria nos lares brasileiros, mas a popularidade dos bichianos tem registrado um aumento tão forte quanto o miado que pede atenção. De acordo com números levantados pelo IBGE, sim, também se levanta quantos pets o brasileiro tem em casa, existem aproximadamente 24 milhões de gatos nas casas dos brasileiros, um crescimento de 8% em 5 anos. Nesse período, o número de awaus também cresceu, 3,8%, chegando a 54 milhões de cães. Mas estamos falando deles, os bichianos, que só quem tem um em casa sabe que o jeitinho especial que eles têm de conquistar. No caso da Juliana, se rendeu completamente e sem nenhum esforço. Ela é gateira assumida. Além dos três gatos que são dela e ninguém tasca, ainda cuida de filhotes resgatados na rua e ajuda a encontrar um lar cheio de amor para eles. Quando eu chego e vejo eles, mesmo que o meu dia esteja ruim, eu chego e vejo eles, eles vêm brincar comigo, dar atenção, dar carinho, já melhora o meu dia. Ela conta que tem uma espécie de ligação entre eles. Quando ela não se sente bem, as bolinhas de pelo percebem. E aí começa uma verdadeira terapia do ronronar, do amassapãozinho, e cheira daqui, e se esfrega dali. É um carinho só. É como se fosse, igual eu falo, a mãe de pet, é como se fosse um filho. É um miau que massageia o coração. E o mercado já entendeu que a tendência dos gatos veio para ficar. Tanto que as lojas de produtos para animais estão mudando. Se antes os produtos dos anjinhos de bigode ocupavam um cantinho tímido nas lojas, hoje dividem espaço de igual para igual com os cães. O que não falta é variedade de alimentos para o manda-chuva de patinhas. A gente tem hoje o alimento completo, balanceado, desde filhote, considerando até um ano de idade, a fase de adulto e a de castrados. Se antes era só uma vitrinezinha para gatos, hoje tem de tudo. Tapete para areia, tem ração prêmio, tem ração úmida, tem brinquedo, tem até meinha para gato. E por falar em brinquedo, olha só, tem alguns que são tão reais, parece que a gente tem que dar uma pisadinha aqui, mas não, é brinquedo para deixar seu gato feliz. E sabe, acreditado, né? Gatinho contente, mamães e papais gateiros também ficam. As empresas hoje estão visando muito a parte do gato, porque está crescendo demais a demanda de gato. A pessoa hoje está adotando mais gato do que cachorro. E se você assistiu a reportagem até aqui e descobriu que tem um espaço quentinho para um bichano em seu coração, saiba que gatos têm uma personalidade mais independente do que os cães, além de se adaptarem a lugares menores, mas também precisam de cuidados. Assim como o cachorro, o gato precisa de necessidades especiais, como vacinação, vermifugação, e todo ano o médico veterinário para fazer o acompanhamento, tá? Então, como eles são animais de espécies que demonstram menos quando estão doentes, às vezes a gente pega esses animais quando estão em uma fase muito avançada da doença. Verdade seja dita, nem todas as pessoas são obrigadas a gostar dos gatos, e pode ser uma afirmação tanto difícil de ser concebida por quem faz parte da privilegiada e exclusiva parcela da população dos gateiros assumidos. Mas acredite, gatos são bichinhos especiais. Eles observam tudo, sentem tudo o que a gente sente e se importam com seus donos. Ou seríamos nós os humanos deles? Eu não sei. Só sei que se eu não levar uma lembrancinha para o chefe lá de casa, vai ficar ruim para o meu lado. Vai adorar isso aqui.